Vem, 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 vem Tchau, 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 tchau Vem, 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 vem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Olha só, maravilha no salão agora Quer falar de educação O meu pai, ele é muito educado Ele levanta pra você sentar Pra menina da ver Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Quando chegar na minha casa, mulher, faz o seguinte Vai cavalgar, vai cavalgar Olha só, para tudo no salão agora Quer falar de educação? O meu pai ele é muito educado, ele levanta pra você sentar Pra menina da ver, vem cá, vem cá, vem cá Vem cavalgar, vem cavalgar Quando chegar na minha casa, mulher, faz o seguinte Vai cavalgar, vai cavalgar Vai cavalgar, vai cavalgar Vai cavalgar, vai cavalgar Tchau, tchau, tchau Tchau